Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma semana iniciando. Eu quero, aqui em nome do nosso presidente da casa, professor Manuel, nosso primeiro secretário, Carlinhos do Bel, quero cumprimentar todos os vereadores presentes, aqui em nome do Alex Rocha, Junão, Luiz Pintor, De Leon, professor Ismael, Carmen e Enéas do Cecílio. E quero cumprimentar também a galeria em geral, em nome do nosso articulador, André Lucena, que seja bem-vindo à nossa casa. Estamos véspera de carnaval e, nessa época, todos nós sabemos que nem todo mundo, nem todo jovem gosta de carnaval, eles gostam de retiro, eles gostam de fazer o seu retiro espiritual. E já tivemos, alguns anos atrás, algum pedido de vereador da casa que viabilize a possibilidade de uma ajuda de custo às igrejas, justamente para essa época de carnaval, para que ela possa se retirar, sair da cidade com seus jovens para fazer esses retiros, que eu tenho certeza que nós, vereadores, aqui todos nós, sempre somos procurados pelas pessoas, pelas igrejas, para uma ajuda de custo, para que possam levar os seus jovens até a zona rural, até seus acampamentos. E, em razão disso, eles até reclamam que outros municípios dão essa ajuda de custo. E eu tenho certeza que isso é de grande valia e de ser muito bem-vindo a essas comunidades, a essas igrejas que hoje fazem o nosso município. Sabemos hoje que nós temos um número muito grande de jovens atuantes na igreja cristã. E, com certeza, é bem melhor estar em retiro espiritual do que estar pulando carnaval. Nem todo mundo gosta. Então, em razão disso, nós queremos que o nosso executivo pegue essa nossa indicação para que ele possa ver e ter essa possibilidade, que não para esse, talvez não dê, porque já está muito em cima, mas para que os próximos, essas pessoas, a igreja tenha essa ajuda de custo para esses jovens e para toda a igreja, caso queira se retirar da cidade para ir para os seus acampamentos. Essa é a minha indicação de hoje. E eu peço que a nossa casa envia o nosso executivo e vou pedir para que eles pegam essa nossa indicação com muito carinho e que possa estar estudando para que, nos próximos anos, essas pessoas possam dar essa ajuda de custo, que é de grande valia a toda a nossa comunidade e o nosso município. Meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana abençoada de muita paz, muita saúde, trabalho e muito respeito. Uma boa noite a todos.